E olha que chique, a Cátia. Bom, taurinos estarão como essa semana, Titi? Bom, eles continuam muito preocupados com a aparência, em estar mais bonitos, vaidosos e tal. Só que a rotina deles pode estar um pouquinho bagunçada, então acontecimentos que trazem algum tipo de turbulência pra vida deles, porque eles precisam organizar melhor as coisas, ter mais qualidade de vida. Isso significa que pode pegar, inclusive, a saúde. Então é uma semana pra cuidar da saúde, então pode marcar um check-up. Lembrar que, assim, esse eclipse que aconteceu, esses efeitos valem pra essa semana, mas valem por mais ou menos seis meses, né? Então tudo que acontecer essa semana com todos nós, prestar atenção, porque pode ser o comecinho de alguma coisa que vai se desenvolver. Então pode ser que aqui eu tenha um primeiro passo de algo na minha vida que vai ter que se modificar de um jeito ou de outro. Isso, porque o objetivo do eclipse acontece pra trazer uma mudança. No caso dos taurinos é cuidar mais da saúde, ter mais qualidade de vida. Então se sentiu muito bem essa semana, já marca um médico, já porque às vezes pega alguma coisa tão simples de resolver, muda ali a alimentação, enfim, resolve o problema. Boa semana pra você de touro, viu? Geminianos estarão como essa semana? Então, geminianos que eu tava dizendo antes que tá caótico, né? Porque o Mercúrio que é o planeta regente, tá vendo? A geminiana já ficou confusa. Tá tudo acelerado, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a necessidade de manter foco, que já é uma dificuldade na vida dos geminianos. Justamente essas coisas acontecem pra ensinar. Então é como que você vai ali, o que é mais importante? Então coloca foco naquilo. Porque a ideia é fazer aquilo que é mais importante, aquilo que vai trazer mais prazer, aquilo que tem mais a ver com os objetivos de vida mesmo. Os eclipses colocam muito a gente em contato com o que é o nosso propósito de vida. Quer dizer, sinal que essa semana que aparece na vida da gente, que a gente tem que resolver não empurrar mais com a barriga. Não dá pra empurrar com a barriga. Então, muito bem. E no caso dos geminianos, são assuntos muito pessoais, então isso pode mexer um pouco com as emoções, mas a ideia é resolver e bola pra frente. Boa semana pra você de gêmeos, viu? E já quem é de câncer? Os câncerianos normalmente são muito dependentes da família, das pessoas queridas, do marido, da mulher. E essa é uma semana pra olhar mais pra o que é a vontade deles. Então, o que é o destino deles. Então, vai pegar muito assunto de carreira, coisas mais objetivas, que não dá muito pra eles ficarem pedindo opinião, ou contando muito com a ajuda das pessoas. Então, a ideia é aprender a se virar sozinho mesmo, e agarrar as oportunidades, e agarrar mesmo, viu? Principalmente coisa profissional, porque vem coisas boas, assim, meio surpreendentes. Que ótimo, né? Boa semana. Bom, isso é que você precisa de mais, se eu desmolize alguma coisa pra ajudar a sua semana. É que os cancerianos, às vezes, vem uma novidade, por melhor que seja, eles ficam com medo, né? Que ansiosos, né? Porque eles gostam de segurança e tal, mas a coisa é boa. Que bom, boa semana pra você. Leoninos? Eles estão também no meio dessa turbulência, né? Porque o Sol, que é o regente deles, tá junto com o Urano, inclusive o aspecto exato é hoje, então a semana inteira vai ficar assim. Acontecimentos inesperados, coisas inusitadas, mas vale a pena, porque são coisas que vão trazer outras ideias, e obrigá-los a repensar um pouco a vida, a forma como eles encaram as coisas. A ideia é essa mesmo, pensar tudo de uma maneira diferente, um novo olhar pros mesmos assuntos. Quer dizer, ou muda, ou muda. Eles já vêm nessa fase de mudança, né? E aí o Júpiter também, que tá lá no signo deles, trazendo expansão, crescimento, fica direto, tá retrógrado, fica direto nessa semana, então também eles vão sentir que as coisas fluem melhor. Respire fundo e espera passar. E aproveita as oportunidades e retoma o otimismo, porque Leon é um signo muito otimista, né? E eles estão um pouquinho mais... E o respirar fundo é isso, você parar e falar, tá bom, a semana é essa, a condição é essa, de que forma eu vou me movimentar pra sair o melhor possível da situação, né? E bom humor é sempre uma saída boa. Os leoninos têm muito essa coisa do bom humor, de fazer piada, contar um pouco com a sorte também. Boa semana pra você de leão. E virginianos? Bom, eles também são regidos por Mercúrio, que tá ali tenso, né? Então também é uma semana um pouco caótica pra virgem. Tudo pra que eles repensem com os valores, o que que eles gostam, o que que eles não gostam. E também pra testar um pouco a persistência, a determinação, força de vontade, que a gente vem falando muito, que é um dos objetivos aí, um dos aprendizados do virgem nesse momento. É um momento de mudanças grandes pros virginianos, né? De mudanças físicas a comportamento, enfim, estilo de vida. Só que essa semana pode ter alguma coisa que foge do esperado, mas é justamente pra ver se aquilo mesmo que você quer, não desista. Boa semana pra você de virgem. Librianos? Bom, o eclipse aconteceu em Libra, né? Então a lua ficou cheia em Libra, então pode trazer uma espécie de crise de identidade pros Librianos, né? Que eles estão naquele processo de não dar tanta bola pro que os outros falam, ter certeza do que eles querem. Então essa é uma semana que eles podem se perguntar um pouco, então assim, o que que eu quero de verdade? Né? E de tempos em tempos os Librianos precisam fazer isso. Pegou bastante relacionamentos também, então pode ser que alguma coisa fuja do controle nos relacionamentos, mas isso também é pra testar se a pessoa tá junto mesmo, se aquela relação vale a pena. E esse não vale, né gente? Por que adianta ficar morno? E aí o que eu falei de Ares pra Ares, vale pra Libra também. Então se a relação ali tá por um fio, então veja assim, se vale a pena, então tem que fazer alguma coisa pra mudar e melhorar. Se não, às vezes é melhor ir embora, né? E pelo menos cada um seguir o seu caminho, né? Volto pra gente falar dos outros signos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se você que é de escorpião, que vem passando por um momento meio complicadinho, se a história passou ou não, né? Então, eles estão lá no quartinho escuro essa semana. Isso não foi dessa vez. E aí o eclipse aconteceu lá no quartinho escuro. Só que eu acho que pro escorpião, isso veio como um empurrão pra resolver de uma vez por todas aquelas coisas do passado que pesam na vida deles. A ideia é que eles aprendam a viver mais o presente. E eu acho que essa semana eles vão ter coisas bem prazerosas, bem divertidas, que vão ajudar a estar no que é agora e viver melhor as coisas de uma maneira mais leve, mais tranquila. E deixar o depois pra depois, né? É, porque não adianta assim, né? O escorpião, ele tem muito um pezinho lá de guardar as coisas, de trazer as coisas do passado e tentar controlar o futuro. Só que eles têm que viver o aqui e agora. Por isso que foge da rotina, acontecem algumas coisas meio turbulentas. Mas tem... a parte de amor tá assim, uma super abertura. Que bom. Então, viver os bons momentos, né? Curtir o que tem de bom. Boa semana você de escorpião. Agora, sagitarianos? Bom, eles têm que crescer, né? Os sagitarianos agora estão com a influência de Saturno, que o escorpião ficou nos últimos anos, né? Então, é um ano um pouco mais difícil, que tá trazendo mais responsabilidade. E a ideia é agarrar essa responsabilidade mesmo e crescer com isso. Júpiter, regente deles, fica direto essa semana, então eles vão sentir que as coisas começam a fluir um pouco mais, principalmente agora a partir de quarta-feira. E aí, a ideia é aproveitar os bons momentos e divertir, mas ter mais responsabilidade mesmo. Porque o sagitário leva tudo meio na brincadeira. É, mas chega uma hora que não dá pra brincar o tempo inteiro. Precisa levar as coisas um pouco mais a sério. Se levar a sério, levar os outros a sério e abraçar mesmo oportunidades que também aparecem pra eles. Boa semana pra você de sagitário. Capricornianos? Os capricornianos um pouquinho ao contrário dos cancerianos. Então, a ideia de olhar mais pra vida pessoal, pra casa, pra família, pros relacionamentos e não deixar o trabalho tomar tanto conta, assim, se é a coisa mais importante na vida deles, né? Então, até pode ter algum tipo de mudança, algum acontecimento no trabalho que tenha a ver justamente com como escolher um trabalho ou uma forma de lidar ali com a carreira que você tenha tempo pros seus filhos, pro seu marido. Isso é importante nessa fase. E bom, boa semana pra você de capricórnio. Nós, aquarianos? Bom, acelerados como sempre, né? O aerano que tá causando aí na vida de todo mundo é o regente de aquário, né? Então, mudanças que continuam acontecendo, acontecimentos meio inesperados. Pode ser que tenha, assim, encontra alguém que você não vê faz muito tempo e a pessoa te conta uma coisa que te lembra, uma coisa interessante que você fazia e quer voltar a fazer. Essa ideia de também fugir da rotina é muito boa pros aquarianos. E vocês gostam? Eu adoro fugir da rotina. Fugir da rotina, se aparecer alguma viagem legal no fim de semana, vale a pena. Aqui agora na Páscoa também já tava bom. Eu já viajei, né? E aí o fim de semana que vem também tá ótimo. Mesmo que seja assim, pra ir até a praia, uma coisa, um bate e volta, já tá valendo. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Às vezes você quer controlar tanto a vida em quadradinhos e não dá pra fazer isso, né? É, e aproveitar a semana pra encontrar amigo, bater papo, jogar conversa fora. Isso estimula a criatividade também. Que bom! Boa semana pra você de aquário. Já os piscianos? Bom, os piscianos também continuam nesse movimento, assim, muita mudança acontecendo. Eles precisando tomar as rédeas da vida nas mãos, mas um pouco perdidos. Então, tentar usar mais a intuição, tem que colocar foco nos assuntos materiais, não pode deixar isso de lado. Tô vendo muitos piscianos perdidos, né? Como se organizar financeiramente, como melhorar o trabalho. Tem oportunidades a partir dessa semana, pelas próximas semanas todas, alguma coisa aí vai acontecer na vida profissional deles. Essa semana, relacionamento que tá um pouquinho... Conturbadinho. Conturbado. Então, meu conselho pros piscianos é nada de DR, nenhum tipo de conversa pra tentar resolver, porque pode trazer algum problema que não... Pode deixar pra lá e essa vez já passou, sabe? É coisa pequena, não precisa crescer. Que bom! Seu de peixes, aproveite bem sua semana também, né? Também, todos nós. A gente tem que aproveitar, né? Tem mudança, tem turbulência, mas a ideia é resolver e aproveitar pra aprender, que a gente sempre aprende nesses momentos, né? Mas o bom quando é um momento turbulento, muda de uma vez, né? É, ou vai ou racha. Fica naquela embaçação, né? Embaça aqui, embaça lá. Os equipes fazem isso, né? Então, é o vai ou racha. A gente teve dois aí, então agora esses próximos meses são mudanças. Olha, deixa eu passar pra vocês os contatos da Titi Vidal. Lembrar que a Titi é astróloga, é taróloga, mas é radiestesista também, tá? Ah, pra quem pergunta sobre o mapa astral, a Titi tá fazendo também, mandando o áudio pra facilitar, né? Porque manda a distância, né? É, porque eu não tô com tantos horários disponíveis por causa da Luísa, que ainda tá mamando, né? Então, exclusivamente no peito. Então, eu tô fazendo, faço a gravação, mando, e depois eu tiro as dúvidas por e-mail. Olha, o site é www.titividal.com.br www.titividal.com.br Lá você tem todas as informações. Boa semana. A você também. Beijo na Luísa, no teu marido. Melhor.